Música Voltando em paz Na aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira, 214 brasileiros retornaram de Israel e desembarcaram no Aeroporto Internacional do Galeão, Rio de Janeiro, na madrugada dessa quinta-feira, 12 de outubro. Após viverem um cenário de guerra, os repatriados voltaram à terra natal no segundo voo da maior operação de repatriação da história do Brasil. Estar de volta no Brasil é realmente um alívio. Grande parte do nosso grupo veio no voo de ontem e eu fiquei para trás, embora pudesse ter vindo ontem, eu abri mão porque havia oito pessoas do nosso grupo que não estavam na lista, então eu esperei até que todos estivessem em segurança para a gente voltar para o Brasil. Além de pessoas, um cachorro e três gatos também retornaram com segurança em uma viagem que durou 14 horas. Eu sabia que a burocracia maior seria com os pets e a gente queria levar a família inteira, né? A gente estava já tentando um plano B, alguém que pudesse ir cuidar deles lá de casa, mas é guerra, é guerra, a gente não sabe como é que vai ficar, se essa pessoa que vai cuidar deles vai fugir mais para frente. Foi pouco antes de a gente ir dormir para poder acordar cedo no dia seguinte que veio, nessa confirmação de que o governo iria facilitar e, nossa, foi um alívio. A gente foi um peso tirado das costas, né? Nesse momento difícil poder trazer a família toda, assim, sabe? É um alívio. E o mais importante é que a prontidão da Força Aérea, né? Que antes que as pessoas imaginassem, nós já estávamos prontos para atender. Antes que se pensasse e fomos à frente de todos os países, nós estávamos ali prontos para atender aos brasileiros. Mais de 2.500 brasileiros pediram para serem repatriados desde quando a guerra começou. A missão de ajuda humanitária continua e, até domingo, 900 cidadãos serão trazidos de volta em aeronaves da FAB. Brasil. Essa é a nossa força.